Queridos alunos, essa é a tela inicial do Autodesk Inventor. Então vamos utilizar esse software no segundo bimestre aqui do nosso curso. Então no primeiro bimestre vocês viram o AutoCAD, agora a gente vai ver o Inventor. Nessa parte, nessa tela inicial, é logo quando você abre o Inventor. A gente vai ter aqui algumas partes principais. Então a primeira parte aqui, vamos falar dessa aqui, que é chamada o Novo. Para que serve essa parte, né, Novo? Serve para abrir um arquivo novo, né. Pode ser no Inventor, a gente pode começar desenhando por meio de uma peça, ou podemos iniciar logo uma montagem, introduzindo peças, né. Ou a parte de desenho, que é onde a gente vai detalhar um modelo, que pode ser um detalhamento de uma peça ou detalhamento de uma montagem. E depois aqui uma apresentação, né, da nossa montagem, né, que a gente pode criar aqui algumas animações. Depois, nessa aba aqui do lado direito, nós temos a parte de projeto. Aqui é para trabalhar com grandes projetos, né, equipes de engenharia, né, compartilhamento de arquivo e outras coisas. A gente não vai estar usando essa parte aqui na nossa aula, é mais para vocês conhecerem. Nessa outra parte de baixo, em documentos aqui recentes, Então, é para abrir facilmente aqui arquivos, né, ou localizar arquivos que você abriu recentemente. Pode ser arquivo de peça, montagem, apresentação ou desenho. Eles vão estar aparecendo aqui, né. Então, de uma forma fácil, a gente pode criar alguns filtros aqui, ó. Quero abrir os de montagem, ou de desenho, de peça, só tem como a gente ir filtrando, né, e ordenar eles também, ver por data, tá. Então, ele acaba facilitando localizar os arquivos. Nós podemos redimensionar essas telas, né, do jeito que a gente quiser aqui, ó. Para cima, aqui, para baixo, ó. Também aumentar, diminuir, tá. Aqui dá para a gente inverter, esse botão inverter, a gente inverte a posição, né, dessas telas, ó. Então, os documentos recentes vêm aqui para cima, inverter eles. Então, isso aqui é a gosto do freguês, né. Se a gente clicar nesse botão redefinir, ele vai voltar ao, como era antes, né. Ou aqui, maximizar recentes, ó. Quando você quer localizar os arquivos, quer deixar essa área maior, né. Aí, você põe nesse maximizar recente. Então, para isso que servem esses botõezinhos aqui, tá. Aí, uma outra parte principal dessa tela inicial é essa aba aqui de cima, que são os nossos menus, né. A gente vai se referir aqui a menu e essa parte aqui, abas, né. Alguns chamam de menu ribo, né. Aí, tanto faz, né. Vou falar menu aqui, ó. E aqui é a... as abas, tá. Então, provavelmente, o seu de canho não está aparecendo. Isso aqui é uma aula que eu dou de canho para uma outra turma, né. Então, o foco nosso aqui é a parte de modelamento. Não vou aumentar aqui na parte do canho. Nessas... Aqui em cima, né, nas abas, a gente tem, então, essas quatro principais. Arquivo, introdução, ferramenta e colaborar. O arquivo, ele vai ser para abrir aqui um novo arquivo, né. Que pode ser de montagem, desenho, peça, apresentação. Ou abrir alguma coisa já existente, né. Pode abrir um DWG em portal. Ou um arquivo nativo ali do inventor também. As outras abas estão desabilitadas. Que é salvar, salvar como. A gente não vai mexer... Não tem nada aqui aberto para eu salvar, né. Na sequência, a aba aqui, introdução, nós vamos ter lá o novo. Lá também dá para fazer por aqui. Então, tem vários caminhos, tá. Pode ser que, às vezes, chegue no mesmo lugar, né. Pode ser o novo aqui ou pode ser o novo por meio das peças aqui. Abrir lá, projetos, né. E aí vai. Essa parte de início, sempre ele vai acabar voltando para essa tela inicial. Quando você clicar aqui. Se por acaso você sair dela, vamos por um pouquinho... A gente sai lá para a galeria de tutoriais. Aí aparece essa galeria aqui. Ah, quero voltar para aquela tela inicial. Então, aqui, início. É essa daqui, tá. Então, sempre vai acabar voltando aqui, tá. Se você quer ver as novidades dessa versão mais recente, né. De 2021. Aí você vai clicar aqui para ver a versão. Ajuda, né. Tem muitos recursos aqui na ajuda, né. Dá para alguns tutoriais, né. Esse mesmo de galeria de tutoriais. Eles são bem interessantes. É bom vocês dar uma fuçada nesses tutoriais, né. Tem arquivos aqui que eles ensinam passo a passo de como criar algumas peças. Eu vou estar utilizando algum desses tutoriais aqui também, né. Que eles são fáceis, né. De se estar utilizando. Lá em cima, na parte de ferramentas. Então, a gente tem aqui as opções do aplicativo, né. Então, dá para a gente configurar aí o aplicativo do jeito que a gente achar melhor a cor da tela. E outros, e tamanho de fonte, né. E assim por diante. Normalmente, a gente, aqui como é o início do curso, a gente não vai mexer com isso, tá. Isso aqui é mais uma opção, mais quando você tiver uma opção mais avançada, né. Você trabalha com isso todo dia e tal. Aí você vai precisar configurar para facilitar o seu trabalho do dia a dia. A empresa quer que você use um determinado formato, um texto, né. Um plano de fundo, sei lá. Aí você vai poder configurar aqui. Ainda, migração de configurações é se eu estivesse usando o Inventor aqui de 2020, 2010, e quisesse migrar essas configurações para esse, eu posso usar por aqui. Você tem outros cumprimentos aplicativos, algumas ferramentas adicionais para o Inventor. Mas daí você tem que clicar lá e ir fuçando aqui e ver o que te interessa. Não vou entrar nesses méritos aqui, não. A gente consegue, então, personalizar o software, as barras de ferramenta, adicionar botões que a gente usa mais e tal. A gente pode ir configurando a nossa ferramenta aí do jeito que a gente achar melhor, tá. Então, tem aqui as ferramentas, os botões, né. A gente pode ir personalizando. Macros são recursos, assim, para automatizar algum comando que é muito repetitivo. E aí você quer dar uma automática automatizada. Pode ser tanto pela macro quanto essa editor do Visual Basic, né. Mas aí é uma parte mais avançada também de programação. Não vamos entrar aqui, não, tá. Essa parte aqui do editor de centro de conteúdo. Acho que é mais a parte de biblioteca, isso aqui. Mas a gente não vai estar também mexendo nisso aqui agora, não, tá. Isso aqui também é mais para frente. E a parte de conteúdo aqui de fornecedor, tá. Esse aqui vocês conseguem localizar alguns itens prontos, alguns modelos prontos, tá. Então, principalmente na parte de montagem, né. Eu quero achar, sei lá, um enrolamento, né. Uma outra, um motor, né. Assim, mais itens comerciais. Aí vocês provavelmente vão conseguir encontrar, né. Muita coisa nessa parte de conteúdo do fornecedor. Não só aqui no site aqui da Autodesk, né. Esse aqui sugerido pelo software, mas na internet tem vários softwares, né. Que fornecem modelos prontos, né. Principalmente elementos comerciais, tá. Aqui em cima tem uma barra de acesso rápido, né. Também é novo, abrir, salvar, né. Desfazer, né. E refazer. É a partir de início, que é aquela tela inicial. Aqui a gente pode customizar aqui também, né. Essa barra aqui, né. Ou personalizar, tá. Então, praticamente essa é a tela inicial. Então, na aula de hoje eu quero que vocês mexam com isso. Abram um arquivo novo. Clica aqui em peças. Vê o que acontece, né. Abre a galeria do Tutoriais. Na galeria do Tutoriais, instale aqui um dessas versões mais básicas. Aqui, ó. Início rápido ou básico aqui, ó. E pede pra instalar um desses arquivos. Clica aqui e vê o que vai acontecer. Vai aparecer do lado direito lá um passo a passo de como iniciar uma peça. Alguns vão conseguir desenvolver. Outros vão ficar um pouco meio perdidos. Mas não tem problema. A ideia dessa aula inicial é vocês conhecerem a interface aí do software mesmo, tá. Pra depois começar a desenvolver as atividades, tá bom. Então, desejo a todos aí uma boa aula. E aí E aí